E esse é o novo movimento E aí, títulos looks, é o áudio só pra lutar Tip na bolsinha, requebrou na tembaixo Contraíno, contraíno, contraíno Olha menina, toda se exibindo Esse é o seu momento, faz o que eu tô te pedindo Esse é o seu momento, faz o que eu tô te pedindo Contraíno, contraíno, contraíno Contraíno, contraíno Contraíno, contraíno Prequebrou na tembaixo Que aprestia ele, Lamosens E esse é o novo movimento E aí, títulos looks, é o seu momento Se pinar bozinha, requebrou na tembaço Contraíno, contraíno, contraíno Olha menina, toda se exibindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Montraíno, contraíno, contraíno Montraíno, contraíno, contraíno Montraíno, contraíno Montraíno, contraíno Montraíno, contraíno